Fala aí pessoal beleza como vocês estão goiaba aqui seguinte pessoal saiu uma gameplay do Playstation 5 sim senhores hoje a Epic Games anunciou a Unreal Engine 5 que é o motor gráfico para as próximas gerações né para PS5 Xbox Series e PC nova geração né aí quando a gente fala em PC a gente fala aí para mais para as placas de vídeo RTX né são as próximas gerações de PC e processadores inclusive a Intel também anunciou hoje a pré-venda da décima geração de processadores né então aí a gente deve ter e 5 e 3 e 5 e 7 e 9 da décima geração né e né Playstation 5 e Xbox Series X né e a Epic Games Xbox Series anunciou a Unreal Engine 5 e com o anúncio ela fez a apresentação de uma gameplay rodando no Playstation 5 tá então vamos ver aqui essa essa apresentação e essa gameplay né e vamos comentando aqui sobre parte técnica eu não vou comentar muito tá eu não é meu forte eu não sou é um técnico em gráficos então mas a gente vai falar falar alguns pontos aqui que eu acho que chama atenção né e é isso aí beleza vamos rodar aqui tá aqui tá aqui eu vou pular aqui o o iniciozinho tem os meninos pulando aqui que eles explicam mais partes técnicas mas vamos logo para a gameplay que é o que é o que é o Playstation 5 e lembrando tá pessoal é só para deixar claro essa esse trecho aqui ele é um tecdemo ou seja ele ele é como se fosse um minigame criado para fazer a apresentação do motor gráfico tá não é nenhum jogo que vai ser lançado não faz parte de um jogo né por enquanto né é você que eu esteja enganado pode ser que a sua frente eles revelem um jogo sobre isso mas esse pedaço aqui provavelmente eles criaram esse minigame para mostrar a a indiana e para mostrar o gráfico e tudo mais sobre o o playstation 5 e a um real indian 5 beleza e é uma tecdemo geralmente é nas gerações passadas eles criavam até que demos uma cutscene né e dessa vez não essa é uma tecdemo jogável os cara joga né um pedaço dela tem a cutscene tem um pedaço jogável então é um motor gráfico em funcionamento mesmo E aí E aí e eu ver aqui acho que eu coloquei em HD e o que é 4k né mano e aí e a primeira coisa já que me chamou atenção aqui tá e lógico fora o gráfico todo né e é a parte de iluminação é uma das coisas que eu que eu vi que a próxima geração tá focando é em iluminação dos games é na 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 luz na quebra de sombra no na utilização de todo o cenário interfere na 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 iluminação é deixando muito mais próximo do real é em como se fosse realmente uma luz é uma iluminação real o cenário né de como realmente a luz se comportaria isso é tá ficando assinante começou já com a com a com a GTX né da NVIDIA com o pessoal já criou essa e essa tecnologia né inclusive a gente pode ver muita gente está jogando Minecraft com a versão e lá da do RTX que consegue modificar essa iluminação toda e fica muito e eu acho que a próxima geração tá focado muito nisso isso aproxima muito os games da realidade e aproxima eu acho que dá uma imersão maior para o game né a sonorização a sonorização também aqui já só no comecinho aqui também já dá para ver que o som também tá bem próximo do que a gente escutaria na vida real olha isso olha isso meus queridos isso aqui é fotorrealismo cara isso aqui é muito 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 próximo do que é o real e existe uma empresa o que 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 eu acho que chama isso acho que chama assim que que eles viajam o mundo todo é escaneando superfícies escaneando é cenários né do real para transformar para o digital é fora do normal vou tirar minha câmera aqui para ficar vou só comentando aqui por cento milhões de triângulos por cento milhões de triângulos o que significa que os triângulos são de forma de tamanho de pixels oi? oi? o papai tá vendo a o novo videogame que vai sair oi? 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 é parecida eu nuestras vocês poderiam ver aqui no aqui na parte de trás aquilo que eu tinha comentado sobre a iluminação oi? oi? oi enquanto a próxima geração tá focado nessa parte de iluminação dos games ok let's keep going oi? Nós fizemos algumas grandes adições ao nosso sistema de áudio O Reverb Convolution permite nos medir as características de reverberação de espaços reales Como as cavernas reales que nós sampledamos e reproducimos Aqui vocês podem ver Sabe quando você balança o seu lençol na luz do sol? Aí você vê aqueles fragmentos de poeira De pelinho, sei lá como se chama Pelugem, sei lá Voando, assim, você olha assim No raio de sol, assim, você vê ele flutuando Pode perceber aqui, nessa parte aqui E o som, né? Pode perceber o som também É muito mais profundo O gráfico tá espetacularmente espetacular This swarm of bats was created with our Niagara effects system Particles in Niagara can now talk to one another And understand their environment like never before We've also added a ton of new functionality To run fluid simulations like you see in the water below Olha a água Olha aqui de novo, né? A parte de iluminação que eu falei Realmente eles estão focando muito E isso aqui tá bem próximo do real, cara É fotorrealismo mesmo Eu nem sei se... Ó, aqui de novo Aquela parte da poeira, né? Que eu falei A demo runs on our Chaos physics system Here we are using it to accurately simulate the rigid bodies of the falling rocks And the cloth of her scarf Now that the environment is so complex We've needed to greatly improve Ah, é uma coisa que eles ainda não conseguiram acertar Tá? Pode tá na próxima geração Ou seja Mas até hoje eles nunca conseguiram fazer um pássaro voando Da forma correta Olha esse corvo aqui em cima Presta atenção Não esse Ou esse outro aqui, ó Quando tá próximo assim, beleza Uma coisa que ele comentou É que não vai ter mais aqueles pop-ups de cenário, sabe? Seria pop-ups Sabe quando você Pessoal que joga pub Quando você pula do paraquedas Do avião E tá caindo, né? No mapa Vai renderizando aos poucos, né? O cenário Né? É... Ou você, por exemplo Tá jogando um 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 Sandbox E você vai caminhando pelo mapa Então o horizonte Da sua visão Começa a surgir aos poucos Né? Pelo que eu entendi Parece que isso não vai ter mais Vai ser Dinâmico Vai ser Real O Seu foco, entendeu? Tá sempre renderizado Isso, lógico Que vai depender do game, né? Da desenvolvedora do jogo, né? Ele falou que o novo motor gráfico Proporciona esse tipo de tecnologia Mas também para o seu impacto No gameplay Nenhuma luz Pode mover Ainda tem Ainda tem Ainda tem Ainda tem Dinâmica de iluminação Significa especular Como você vê Na todas as iluminações Você pode até ver Ainda pode 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 ver Como eu disse Focado muito Na parte de iluminação Essa estátua aqui Ela tem 33 milhões De triângulos Essa estátua aqui E esse conjunto Aqui de estátua Tem 5 bilhões Se eu não me engano A tradução 5 bilhões De triângulos Nessa parte do cenário Olha a iluminação Novamente Foco na iluminação A poeira Espera aí Deixa eu voltar Aqui é a poeira Que eu falei E a poeira Olha a iluminação Aquela poeira Que fica no raio De sol Isso aqui É realmente Algo fora do normal Todos estão Na Playstation 5 Esse cenário Aqui que ele falou Tem 5 bilhões De triângulos Bilhões de triângulos Processando em tempo real É Impressionante Impressionante Aqui já deu pra ver Aquela parte Que ele falou Que não renderiza Não vai ter aquela renderização Aos poucos Do cenário Aquele pop-up Sabe quando você está andando E vai surgindo o cenário Aqui você já percebe Que quando ela olha Lá pro horizonte O cenário todo Já está lá O cenário todo O portal Está aberto O som está Está animal Cara É hora de ver O que é próximo É isso aí pessoal Unreal Engine 5 Próximo motor gráfico Da nova geração De consoles E PC Vai ser Não é exclusivo Ela é da Epic Games Ela não vai ser exclusivo Pra PC Como a gente Acaba achando A gente viu aqui A gameplay rodando No Playstation 5 Ela vai rodar Pra Xbox One Xbox Zero X Provavelmente Vai rodar Pra algum outro Console Que surge Stadia Se o Stadia For fazer Jogos Exclusivos Eu não sei A Unreal Engine É uma das mais Utilizadas Hoje De motor gráfico Bom pessoal Isso aí Foi Videozinho legal Estou Hypado Ao máximo Para a próxima Geração de console A gente viu Já essa semana Algumas Gameplays Da Microsoft Da próxima geração Hoje a gente viu Do Playstation 5 Então Provavelmente Daqui Pra frente A gente vai Comece a ver Muito mais Coisas Sobre a próxima Geração Isso tá Deixando a gente No hype Enorme Resta a gente Saber quanto Que vai chegar Essa nova geração Aqui pra gente Que deve doer Muito Um rinho Um coração Metade da tua perna Com certeza Eu fico por aqui Pessoal Muito obrigado Que você que assistiu Até o final Se puder se inscrever No canal Deixar seu like Eu agradeço Faço lives Na Twitch Todo dia Twitch.tv Barra Goiaba Beleza? Fui meus queridos Tchau 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 Tchau